A vida muda como o clima, você cresce, envelhece ou pega a estrada por aqui As escolhas que fazemos nos guiam para onde vamos Na jornada da vida, encontramos-se alegrias e tristezas Os caminhos que trilhamos, nos moldam a cada passo Mudanças na estrada, cada curva nos leva a um novo destino Em cada dia que passa, aprendemos a viver e a seguir em frente Em cada amanhecer, uma nova chance Para sonhar, lutar e recomeçar O tempo não espera, segue adiante E nós na correnteza, vamos nos reinventar Às vezes perdemos, às vezes ganhamos Mas é na jornada, que encontramos o valor Dos momentos que vivemos, dos laços que criamos E seguimos em frente, com fé e amor Mudanças na estrada, cada curva nos leva a um novo destino Em cada dia que passa, aprendemos a viver e a seguir em frente Mudanças na estrada, cada curva nos leva a um novo destino Em cada dia que passa, aprendemos a viver e a seguir em frente Mudanças na estrada, cada curva nos leva a um novo destino Em cada dia que passa, aprendemos a viver e a seguir em frente Mudanças na estrada, cada curva nos leva a um novo destino